Não importa o que o mundo diz Não importa o que o mundo faz Não importa o que o mundo tem Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Quando o mundo tenta me abater Quando as lutas vêm me derrubar Eu confio só em seu poder Por cima das águas começo a andar Quando o mundo tenta me abater Quando as lutas vêm me derrubar Eu confio só em seu poder Por cima das águas começo a andar Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Quando o mundo tenta me abater Quando as lutas vêm me derrubar Eu confio só em seu poder Por cima das águas começo a andar Quando o mundo tenta me abater Quando as lutas vêm me derrubar Eu confio só em seu poder Por cima das águas começo a andar Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando, caminhando eu vou Caminhando pra Nova Sião Pra Nova Sião Amém, amém, amém. Amém.